Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Twister trazendo mais um vídeo do jogo Last Day e tô aqui na conta nova e como prometido, bora ver que é a tarefa de hoje vamos lá, construa 8 paredes nível 1, faça 3 caixas pequenas, mate 5 zumbis inchados ou aberrações tóxicas em qualquer área da montanha encontre e mate sargento na mata de pinheiros e faça um acordo com o vendedor pra fazer acordo com o vendedor tem que ter o rádio então vamos lá, o rádio aqui tem construir, eu tenho essas peças aqui, parafuso, transitor, sucata e fita beleza? Vamos colocar as paradas aqui, quero fazer tudo com vocês beleza? Rádio liberado, vamos guardar as paradas aqui nos devidos lugares beleza? ok? vamos construir aqui galera, 8 paredes, vou aproveitar também, vou até construir aqui pra aumentar o... essa base aqui, porque eu tenho que ter mais baús tá bom, esse aqui vou botar aqui a parede aqui uma janelinha, pra entrar uma atinação vou botar uma porta, não é, vou botar uma porta aqui na janela aqui e aqui vou quebrar esse aqui e fazer... vou deixar aberto aqui mesmo, beleza já contou ali a... a missão agora vamos pegar a fibra, cada um tá fibra aqui pra fazer... pra fazer a caixa fazer três caixas pequenas uma duas contou também, show guardar aqui você vem pra cá esses cachorros, vou botar em outro lugar, cara show vou guardar as ca... vamos botar as caixas aqui 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 ué, por que não dá pra colocar aqui? e olha lá, doideira ah tá, já sei porquê porque eu tô aqui em cima vem pra cá aí beleza, vamos lá não, quero botar aqui aí os cachorrinhos vou deixar aqui não vou costriar a caixa de ração ainda tá, o canil tá, galera porque... deixa eu pegar aqui mudar essa parada aqui aí não dá não dá tudo ok vai ter que ficar bonitinho, cara ficar arrumadinho a base aqui sou pobre mas sou limpinho sou pobre mas sou organizadinho então tá aí, ó tudo bonitinho beleza vamos chamar aqui o vendedor ó, já apareceu aqui, ó vamos ver qual vai ser o acordo dele ih, cara, lascou, hein não tem bloco de pedra? bom, galera eu voltei aqui eu tava precisando pegar barra de ferro e como eu fiz algumas algumas missões aqui é, eu acabei pegando essa aqui ó, essa 20 barra de ferro dessa missão dessa tarefa 14 aqui então, o que acontece já construí a a bancada maçônica, né pra tá fazendo os blocos de pedra já construí também aquela aquela paradinha lá nem sei o nome pra fazer couro e, é, enquanto tá fazendo o couro e enquanto tá fazendo o bloco de pedra eu vou tá indo, é fazer essas outras missões aqui, ó que é matar os inchados e aberrações tóxicas né, que só vai ter na tá falando que é na área de montanha, né então, só vou poder matar eles na nível 2 e na nível 3 tá, na nível 1 não aparece é, encontre e mate sargento que vai ter que ser na mata de pinheiro é, eu vou achar de primeiro é óbvio e faço a conta com o vendedor que vai ser por último então, galera eu vou cortar o vídeo aqui pro vídeo não ficar ficar grande, tá eu quero fazer os vídeos mais curtos possíveis beleza aí, assim que eu fizer que eu tiver pronto pra fazer o corto com o vendedor tá, aí eu volto a falar com vocês beleza tá aqui, ó construí aqui, ó a serralheria tá fazendo madeira construí aqui, ó a maçonaria pra fazer o bloco de pedra e construí essa parada aqui, ó curtume né, que tá fazendo couro beleza, galera então eu vou tá farmando tá, preciso até pegar coisa pra farmar aqui pra aumentar o nível e assim que eu terminar eu volto a falar com vocês ok fala galera voltei aqui retomando o vídeo aí, galera é ficou faltando somente a tarefa do vendedor, né deixa eu ver aqui, ó aqui, ó ele tá pedindo 10 ataduras e 2 primeiros socorros lembrando, galera que não deu pra fazer aquele tá, que apareceu no começo do vídeo não, não, não deu tempo da bancada fazer o bloco de pedra né então eu tive que esperar ele aparecer de novo ele apareceu no caso um dia depois, tá então já liberou outras tarefas pra mim mas aí o que acontece eu vou terminar esse vídeo aqui com essa tarefa do vendedor beleza e vou encerrar e vou começar outro vídeo com as tarefas de hoje já apareceu esse cachorrinho aqui tem que seguir ele vai aparecer um evento só que eu não vou no evento agora eu vou tá indo lá no vendedor beleza ó apareceu aqui, ó pô, ele apareceu lá na ponta, cara só pra comer minha energia, cara beleza chegamos aqui vamos trocar vamos ver o que que vai vir tomara que venha uma arma de fogo tá aí, ó dois kits médicos dez ataduras vamos ver ó, veio um M16 tá bom já contou fez o barulhinho aqui vamos dar uma olhada aqui, ó eu já peguei tudo isso aqui, hein, galera olha só vamos pegar aqui com vocês aqui, ó duas armas de fogo bebida energética show ó, mais uma moedinha de ouro filé mais arma mais uma modificação azul da Scar moedinha de ouro mais uma M16 lembrando que essas coisas aqui não vou pegar, tá, cara tá, galera eu só vou pegar caso de extrema mesmo em emergência mas tudo que eu tô pegando aqui eu vou deixar pro ganhador dessa conta, tá tá aqui, ó faço acordo com o vendedor fiz todas as tarefas de ontem agora já apareceu essas tarefas aqui mas aí eu vou tá fazendo com vocês no próximo vídeo, tá, galera então eu vou ficar por aqui qualquer coisa, tá, galera lembrando que pra poder participar dessa conta aqui deixem eu quero beleza vou deixar no link aqui da descrição do vídeo o grupo do WhatsApp Família Last Day 1, 2 e 3 em breve vamos criar o Família Last Day 4 como eu falo, tá, galera deixa aqui nos comentários o que vocês querem que eu traga pro canal sugestões, críticas tudo que for possível pra melhorar o canal, galera pode deixar aqui beleza? então é isso aí, galera até o próximo vídeo desculpa qualquer coisa fiquem com Deus um abraço fui e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho